Ainda dá tempo de você deixar sua casa maravilhosa para o final do ano, receber as visitas, começar o ano de 2014 com o pé direito junto com dois irmãos, piso e revestimentos. Aqui é toda a ponta de estoque, piso em cerâmica, que chegam até 15% de desconto. Sem falar que aqui você também vai ter os porcelanatos e grandes marcas, as mais renomadas, como Almeida, Carbus, Carina, que são muito conhecidas e como eles são representantes, compram direto da fábrica, automaticamente você economiza de cara. Exemplo, você vai pagar aqui num piso de investimento a partir de R$ 4,99, sem falar que pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros, que é muito bom. E também aceitam o Construcar da Caixa, onde você pode pagar em até 96 vezes. Gente, mais de 200 modelos à sua escolha, tudo à pronta entrega e com frete grátis. Vem fazer uma visita. Anota o endereço e telefone aqui na Avenida Riccieri José Marcato, 673 na Vila Suíça e Mogi, ao lado do Boticário. Telefone 4312 7001. Tem o site também, doisirmãospisos.com.br. Sua casa maravilhosa junto com essa loja que arrebenta.